Eu acho que a partir do momento em que se tem a noção que a comissão técnica deve permanecer, que tem a possibilidade de outros reforços. Aliás, ele contratou o Ademir do América, que foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, só uma pérola ali, o Ademir do América vai jogar no Atlético. Então já é um grande reforço, não tão badalado e barato, porque foi costurado antes. Então já é um baita reforço para a temporada seguinte. Tem a questão do projeto do estádio. Até sair esse estádio vai todo mundo. Mecenas vai para cima, o Atlético vai, de fato, ter grandes times nesses próximos anos. E acho que não é uma coisa... Repetir essa temporada é muito difícil, porque eu prevejo também que os outros reajam. O Palmeiras, eu acho que está fazendo uma boa virada de temporada. Eu acho que essa reformulação é necessária. O retencimento da equipe também. Vai ter muito investimento com a Leila. O Abel vai ficar, pelo menos até o Mundial. A questão do Mundial, né, Tirônia, é que pode balançar um pouco a temporada do Palmeiras. Porque o Palmeiras, de fato, dá toda a importância a isso. Tem uma chance única. A gente vai falar do Chelsea lá no sorteio da Champions League. O sorteio não foi tão ruim para o Chelsea como poderia ser. E o Palmeiras fica mirando as dificuldades do Chelsea na Champions League para saber qual Chelsea irá ao Mundial. Mas acho que a temporada do Palmeiras também pode ser interessante, porque era necessário essa reformulação. No Flamengo é que a gente tem um grande ponto de interrogação, porque a gente não sabe quem vai comandar o Flamengo. Então o Flamengo larga atrás. O Flamengo não fez a reformulação. Vai ficar mais ou menos com o elenco que é excelente. Mas tem uma turma que se acostumou a ter cadeira cativa no time, que continua lá. Essa é uma questão. Ninguém consegue mexer nessa turma. E vamos saber qual que é o tipo de comandante que o Flamengo terá. Porque ele larga atrás, evidentemente, dos outros dois. Ele não tem... O Mauro falou lá, escreveu ontem. Os caras estavam lá. O Atlético disputando o final da Copa do Brasil. O Palmeiras já contratando o cara que goleiro reserva para cá. O jogador do mercado sul-americano ali e tal. E a galera do Flamengo estava fazendo churrasco no Domingão. Não dá para fazer churrasco agora. Só dá para fazer churrasco quando já tiver alguém comandando o time e tudo mais. Com todo respeito. Então o Flamengo larga. Depois de muito tempo, ele larga atrás dos outros dois. Largada. E acho que é curioso isso. Porque reflexo, como o Mauro falou, de uma temporada desajustada. Totalmente sem governo, digamos assim. E acho que agora o Flamengo tem que correr atrás. Não pode errar na escolha do treinador. É complexo isso. No futebol brasileiro é bem complexo. Errar na escolha do treinador é a coisa mais comum que a gente vê. E acho que entre os dois, Palmeiras e Atlético, eles têm boas perspectivas para a próxima temporada. E acho que os dois já começaram a tratar dela ainda nesse ano de 2021. Qual?